Aqui o Vilmar, um outro e-mail diz assim, o Vilmar Fico esperando o dia que serei feliz, porque até agora nada Estou com 54 anos e não me realizei no amor nem no trabalho Tem a ver com meus números? Pode jogar pra mim? Aqui o Vilmar Dia, mês, ano, alguns números, número completo Vilmar, não tem nada de errado Aqui ele diz, se relaciona 5 anos com uma, 4 com outra, 3 com outra É só o outro que não casa É o outro que não casa Nasceu pra não... pra ficar com uma pessoa, com outra Aí, no fim, no término de cada romance, fica vazio Porque não construiu nada, não fez nada Não gostou de uma pessoa Mas não foi avante E o que eu vou te dizer? Isso é a tua vida, filho Não tem? Pode começar um novo relacionamento Daqui a um tempo tu enjoa de novo E assim, não são teus números, não são... Tu é assim, nasceu assim, vai ser assim Não tem... Não há nada de ruim também aqui Não há nada de ruim Mas é uma pessoa que não fixa um relacionamento Ele diz ele que cansa Então é por isso que termina Não tem filhos Aqui é outro departamento Não tem filhos porque ele se cuida E não quer ter filhos também Então já decidiu que não vai ter filhos E os teus relacionamentos tu... Com 54 anos Tu está fazendo assim e vai continuar mais um tanto Porque não... Eu vou jogar pra ti De acordo com o número A numerologia diz Não tem nada de errado Tu é uma pessoa que tem sorte E tu faz a tua vida Tu pinta e borda e faz o que quer Então não tem o que... O que dizer? Tu diz assim... Por que até agora estou assim? Mas tu que determinou a tua vida Então não tem... E felicidade são momentos A gente não é feliz pra sempre Nem feliz pra toda a vida Não é feliz Então aqui Vai continuando com os teus namoricos Porque aqui fica um namoro de... Que nem essa Fabiana Um namoro de 3 anos De 4, de 5 Aí se desencanta E parte pra outro Até alguém tiver paciência, não? E ficar contigo Porque não... Tu mesmo termina Simplesmente não termina Mas a vida é feita de momentos também Não é, Maria? Os momentos é que vale Não são os números, filho Que diz que tu é péssimo Que não está bom Não Não tem nada a ver, filho Não tem nada a ver Vai continuar Está aqui, ó Está aqui continuando namorando, né? E tu que determina, filho Não é... Não são... Tenho sorte, não tenho sorte O que que há comigo Nada de errado Não tem nada de errado Mas tu já... Pautou a tua vida Nesse... Nesses rompimentos Que às vezes Como tu mesmo descreve ali Não tem nada pra acontecer Ele vai lá Vira as costas Então isso é negativo pra ti E fazendo as outras pessoas Que tu deixe as outras pessoas infelizes, né? Porque elas estão imaginando Que vão casar Que vão... Então ele enrola as mulheres? É mais ou menos isso? Não Ele fica Ele quer Está com a pessoa Não Ele acha que vai ficar com aquela pessoa De repente o tempo passa E ele termina sem que nem porquê Mas ele já está com 54 anos Tu acha que vai mudar essa pessoa? Ou é muito exigente também Sei lá, a gente nunca sabe Ele não fala mais Ele só diz Que ele quer ser feliz E trabalho também Ele muda de estado muito Muda de trabalho Isso eu não acho ruim Não é galinha então Não é aquele homem galinha Que não se sossega Não E trabalho No trabalho eu não vejo nada negativo Filho Não tem nada de negativo aqui E tu vai continuar assim Pautando a vida desse jeito Porque não há nada de negativo Mudar de estado De trabalho Está tudo bem aqui E não acho nada de infelicidade isso Só não sendo um traste E um homem trabalhador Já ganhou um ponto Vários pontos Um ponto Não E ele E assim Até encontrar de repente Porque aqui não está descartada a hipótese De encontrar alguém que E tu continue com ela Até que Até que Até que Continua Morra Não Não Até que fique-se com a pessoa E fique sossegado E fique realizado Porque é ele que determina isso aqui Agora É difícil Não é Maria É difícil minha gente A gente encontrar alguém Viver anos com a pessoa E morrer com a pessoa Isso é tão complicado Porque na época da minha avó Eu não conheci Uma pessoa Uma pessoa Maria Naquela época Que fosse feliz Nos casamentos Inclusive A minha própria avó Que ela não saiu do casamento Porque não tinha trabalho Ela vive Ela vivia me dizendo Eu só não deixo o teu avô Porque eu nunca trabalhei Ele me sustenta Então por isso que eu não deixo Porque eu não aguento mais Ela me dizia isso O tempo todo Eu dizia para a família inteira Agora eu não conheci Um casamento Que as mulheres Daquela época Fossem felizes Infelizmente Maria Eu não conheci uma Que me dissesse assim Eu estou super feliz Marília Esse homem é da minha vida Não sei o que É o homem que eu quero morrer Junto com o meu amorzinho Nunca Um amorzinho Nunca ouvi isso Nunca Todas infelizes Nos casamentos Então claro Que deve ter por aí Um caso ou dois Não é de felicidade Então naquela época Era assim Agora hoje Tem essa facilidade E ainda bem que tem Porque não deu certo Tchau para ti Já vamos partir para outra Porque hoje em dia Também é muito fácil Conhecer alguém Tem as redes sociais aí Que dá para conhecer Então tem vários outros recursos Que facilitaram Até mesmo para te deixar A pessoa que tu não está afim de ficar Não é Maria? Quer dizer É muito difícil Alguém ficar sozinha Ou sozinho Porque tem hoje Uma gama Para conhecer pessoas Exatamente Mas esse aqui Claro que não é fácil Conhecer a pessoa certa também Não é muito fácil Quer dizer Vou numa rede social Aí vou conhecer o príncipe Não Não é bem assim É difícil É difícil Mas essa facilidade É difícil Não é filho Ele já Já Ele nunca gostou de ninguém Então Ele enjoa Ele enjoa Isso acontece muito A pessoa fica E conhece outra pessoa Como realmente é E se desgosta Fica desgostoso Não é bem assim Para de gostar Uma parte Para a outra Agora o Vilmar Está certo Ou não está Maria? Olha Como ele está Ele vivendo Até então É o jeito que ele É o jeito que ele Entende a vida Não é? Pior que se ele enrolasse Alguém Vou ficar com a fulana Vou morar junto Com a fulana Sem gostar Eu acho que está certo Quando termina o amor Não tem mais o que fazer Não tem Não tem Ele quer saber Se vai se realizar Se continuar assim É bom enquanto dura Não é Vilmar? Porque tu tem Um relacionamento No trabalho Eu não acho negativo Essas mudanças De trabalho Porque ele nunca Fica desempregado E está sempre Procurando trabalho Então está ótimo Muda de estado Por isso talvez As relações não continuam Então Mas olha Essa tua vida Cigana Vilmar Não acho nada de errado Até tu achar o amor Porque aqui não está Descartado Um amor chegando para ti Não está descartado Então Essa felicidade Ela é tão A gente acha O que é felicidade? São momentos 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 bons Como tu já passou Com tantas pessoas Então Não tem Eu não te acho Uma pessoa infeliz Eu sempre digo Assim Para minhas amigas Que sempre estão reclamando Se tu acha alguém Que te faça Que te dê Proporcione momentos bons Saídas Viagens E tu não precisa E tu não precisa estar apaixonada Pela pessoa Precisa estar apaixonada Não precisa estar apaixonada Precisa estar apaixonada Pela mulher A mulher precisa estar apaixonada Pelo homem Na minha opinião Não precisa Mas que tu tenha alguém Que te agrade Que te leve para sair Que tu tenha bons momentos Isso já é Um bom relacionamento Na minha opinião Porque é difícil Tu encontrar alguém Claro Muitas pessoas Têm sorte Graças a Deus De encontrar Essa pessoa Que deu um frio na barriga Que fica tremendo Que a mão gele Tem toda aquela história Então os sintomas De quem está muito apaixonado E claro Que seria excelente Que todos passassem Por esse momento E ficassem Com essa pessoa aí Que dá dor de barriga Frio na barriga Gelo nas mãos Arrepio Em todos os pelinhos Claro Agora Se não tem Esse momento aí De pura paixão Amor E tudo mais Eu acho que vale Tu viver momentos bons É Dependendo da pessoa Eu acho Vai esperar o grande amor Da tua vida Difícil É difícil Às vezes Ele não está na terra É Aí que está Então pra que Vai esperar sozinha Não Vai esperar aproveitando A vida que passa Do mesmo jeito Aí tem que ter paciência Como aquele Aquele E-mail que veio Ela briga quando chega Porque não está de acordo Mas é uma pessoa boa Então Se parassem as brigas Pra que desgostar Uma pessoa que Que tenta cumprir Né Um bom andamento Da casa Então tem um pouquinho De paciência Né Porque também desgosta A outra pessoa É só briga Briga Imagina chegar numa casa Já está esperando Uma briga Já tem aquele descontado Imagina dormir Com uma pessoa assim Aquele ranço Aquela pessoa mal humorada Rança Deus me livre Não E aquela pessoa Que já levanta azeda Reclamando da vida Imagina estar do lado Um homem Eu não ia conseguir Que levantasse assim Reclamando da vida Ai que droga Que está chovendo Ai o sol muito forte Verão Que horror Inverno Pior ainda Ai que horror Tem que trabalhar agora Ai que maldição Deus que me perdoe E tem gente azeda Nesse mundo E tem Maria Então quer dizer É difícil Eu acho que tu tem Que dar chance Para as pessoas Que tu tem aquela Que te oportunizam Para momentos agradáveis É isso aí Tem que ter mais paciência O pessoal não tem paciência mais O pessoal já não tem mais Brigas Coisas desnecessárias Desnecessárias Para que brigar Eu não entendo isso Eu acho que O mínimo de A pessoa está falando Ou veio Com algum problema Ou fica quieta Daqui dois minutos Já não tem mais nada Já terminou Eu não sei Eu não entendo briga Eu não gosto de briga Eu não estou entendendo Mas isso aqui O Vilmar Com mais um pouquinho De paciência Ele encontra um amor Porque trabalho Para ele não falta Então eu não acho Nada de errado Nisso aqui Nem mulher Nem mulher Ainda mais no mundo Que a gente vive Aqui no Rio Grande do Sul Estatisticamente tem 20 milhares Para cada homem Absurdo Mas é isso Quer dizer Vilmar Tu vai encontrar a tua É difícil Mas encontro Não Eu não vejo Também tanta dificuldade Assim Muita gente separando Todos os dias Muita gente querendo Encontrar aí Como tantas amigas Amigos Um amor Um verdadeiro amor Que é complicado Mas que fique com aquele amor Que te faça bem Isso que eu digo Marial Eu quero que o pessoal Me entenda bem em casa E não me entenda mal Mas que fique com a pessoa Que te faça bem Não precisa estar paixão Porque se tu for esperar Aquele frio na barriga Aí como tu disse De repente não está nem nessa vida Não está na terra Então vai ser infeliz a vida inteira Vai ficar sozinha A vida inteira não né Vai aproveitar aí Momentos bons Com alguém que te respeite Porque tem que ter respeito No relacionamento Com certeza absoluta Sem respeito Não há relação Nenhuma Entre pais e filhos Imagina um cavaleiro Aquele homem Que te leva pra sair Que abre a porta Do teu carro Que pague o jantar Que não te peça dinheiro De preferência Que não te peça Nenhum favor Que ele faça Todas as honras Então quer dizer Existindo essa pessoa Está bom ou não está Marial Antiga né Não Paciência Tanto de um lado Quanto do outro Um pouquinho de paciência Só a vida fica leve Agora por qualquer bobagem Uma briga Eu não sei Não entendo isso Não estou entendendo Não estou entendendo Que tanta briga Que tanta briga Por bobagens Briga porque não dá certo É porque tem que trocar mesmo É nem sempre Nem sempre Essa senhora Que quer trocar com os filhos E não sabe o que fazer da vida Voltar pra casa de pai Nem pensar Mas aí que está De repente tem uma implicância Que ela já pegou Uma implicância mesmo Com o marido Porque se o marido é bom Aí vale a pena Investir um pouco mais No relacionamento Mas tem filhos pequenos Se o marido não Não tem nenhum vício Agora claro Que a gente não sabe Afunda a história Da pessoa Da nossa amiga Que mandou e-mail De repente o marido bebe Se estressa Quebra todos os móveis Chuta Começa a quebrar copo Ou louça Na cabeça da mulher Aí também não dá Então a gente não sabe Por que ela está estressada Ela não detalhou Aí o caso Aí o caso De se separar ontem Porque Grosseria Não vai muito tempo Não É isso né Maria A gente fala 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 E dá conselhos Aí pro pessoal de casa E eu vou interferindo Vou me metendo Mesmo nos e-mails Nas histórias Então minha gente A numerologia Justamente é isso Para que a gente possa Acertar a nossa vida De acordo com os números Que são Pura energia Energias positivas E energias negativas Tem os dois lados Da moeda né Maria Então quer dizer Se a gente está Com a energia negativa O que a gente tem que fazer É exatamente isso Mudar né Para positiva Como sempre E de novo Orar e vigiar Porque sem oração A gente não chega a lugar nenhum O que a gente tem que fazer